Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje em mais um vídeo aqui Nesse vídeo a gente vai estar fazendo um pequeno teste de rádio Aqui no nosso Samsung Galaxy A24, certo? Já estou aqui com o fone de ouvido conectado A gente vai estar utilizando esse fone como se fosse uma antena Certo? Para a gente apenas ter o acesso a rádio Claro que você pode estar utilizando ele Para estar ouvindo, né? Você pode colocar o fone no seu ouvido para estar ouvindo Mas a gente vai utilizar ele apenas como uma antena mesmo A gente não vai estar utilizando ele Como uma saída de áudio, vamos lá Primeiramente vamos procurar aqui pelo nosso rádio Certo? Procurar aqui Eu acho que ele fica bem aqui, se não me engano Rádio Vamos acessar o rádio Ele já vai ligar, né? E ele vai já estar procurando por rádios locais Certo? Uma estação foi encontrada Duas estações foram encontradas Três estações Quatro estações Pronto, temos quatro estações aí para a gente estar dando uma olhadinha Certo? Temos essas quatro estações para a gente estar dando uma olhadinha Ele já está de lado por conta que eu estou utilizando Como eu disse, eu estou utilizando aqui o meu fone de ouvido como se fosse uma antena para a gente estar se conectando Ah, Matheus, mas não está saindo o áudio O áudio continua saindo pelo fone Então, como é que eu resolvo isso? Então, vamos lá Você clica aqui nesses três pontinhos e vem em reproduzir pelo alto-falante Reproduzir pelos fones de ouvido Certo? Então, você vai vir ali Eu não vou estar deixando o som, né? Porque pode sair alguma música com direitos autorais Ou até mesmo esse barulhinho pode estar incomodando Então, vamos deixar no fone mesmo Se você ver que tem como a gente colocar assim no alto-falante Clicando aqui nesses três pontinhos, temos algumas opções Como editar, adicionar a tela inicial Certo? Você pode adicionar essa rádio diretamente à tela inicial Você pode enviar para o remíder Pode ver suas gravações Pode mexer nas configurações Vamos deixar isso por último Mas vamos lá Editar Clicando editar Você pode estar editando uma dessas rádios Pode estar, por exemplo, renomeando Certo? Ou mudando algo nela Você pode estar aqui marcando ela como favorito Clicando na lateral, caso você queira Certo? Pode estar marcando como favorito E aqui você veria seus favoritos Você pode também estar pesquisando e procurando por novas rádios locais Assim como clicando nesse botão aqui Você faz o processo de gravação Durante o uso do app Eu clico Clico em permitir Eu faço o processo de gravação ali Do que está saindo nessa rádio E se eu quiser tirar Eu clico no quadradinho E pronto Aí eu posso salvar a gravação Vou salvar apenas como teste Certo? Mas Vocês podem ver que fica salvo Certo? E você pode acessá-la depois Clicando uma vez Você escuta o que você gravou Certo? Vamos ligar aqui a rádio novamente Ligando, né? Porque ela desliga quando você faz esse processo Agora vamos para o mais importante Que é as configurações Acessão das configurações Você pode mexer no texto da rádio Exibir informações da estação Caso você queira Certo? Pode ativar Temos o temporizador de sono Caso você queira programar a rádio para estar desligando Você pode programar ela de 15 minutos a 2 horas para estar desligando Tem as permissões E tem um pouquinho sobre a rádio E tem a questão do armazenamento Certo? Se você quer saber as informações da rádio Você pode, se eu não me engano Clicar aqui nela Não Aqui você muda o nome Caso você queira Certo? Deixa eu segurar em cima Opção de renomear Excluir É... Mas é isso pessoal Basicamente essa rádio Se você quiser desativar Você clica aqui E depois você puxa Fone de ouvido aí E vai estar fechando Ah! E se eu só fechar Vai continuar a rádio saindo Tá? Tem que desligar Então é isso Eu deixei esse vídeo por aqui pessoal Não esquece de deixar aquele like Para estar dando aquela gente Depende aqui do canal Até o próximo vídeo pessoal Valeu e tchau